Êxodo capítulo 20, versículo 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse era um dos regimentos do decálogo, um dos dez mandamentos. O Senhor Jesus vai mostrar na Nova Aliança que o comprometimento do cristão com esse tipo de comportamento ainda está em uso. Não podemos emprestar nossa boca, nossos lábios, nossa língua para confirmar palavras mentirosas, afirmações que se embaseiam em inverdades. Que sejamos instrumentos de justiça e que através das nossas palavras a verdade seja sempre dita em relação àqueles que estão perto de nós.